Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Sanjaya disse, meu caro descendente da dinastia Kuru, eu não tenho informações sobre o que teus dois tios e Gandhari determinaram. O rei foi enganado por aquelas grandes almas. Significante, Shila Prabhupada, pode ser surpreendente saber que grandes almas enganam os outros. Mas é um fato que grandes almas enganam os outros por uma grande causa. Afirma-se que o Senhor Krishna também aconselhou judistir a dizer uma mentira diante de Dronacharya. E isso também foi por uma grande causa. O Senhor queria isso e, portanto, era uma grande causa. A satisfação do Senhor é o critério para qualquer pessoa de boa fé e a máxima perfeição da vida é satisfacer o Senhor através de nosso dever ocupacional. Esse é o veredito do Gita e do Srimad Bhagavatam. Dhritarastra e Vidura, seguidos por Gandhari, não revelaram sua determinação a Sanjaya, embora este estivesse constantemente com Dhritarastra como seu assistente pessoal. Sanjaya jamais pensou que Dhritarastra pudesse executar algum ato sem consultá-lo. Contudo, a partida do lar por parte de Dhritarastra foi tão confidencial que não pode nem mesmo ser revelada a Sanjaya. Sanatangoswami também enganou o guarda da prisão enquanto partia para ver Sri Chaitanya Mahaprabhu. E, de forma similar, Raghunadaswami também enganou seu sacerdote e deixou o lar para sempre, para satisfazer o Senhor. Para satisfazer o Senhor, tudo é bom, pois isto está em relação com a verdade absoluta. Tivemos também igual oportunidade de enganar nossos membros familiares e deixar o lar para nos ocupar no serviço ao Srimad Bhagavatam. Tal enganação foi necessária em favor de uma grande causa e ninguém saiu perdendo com essa fraude transcendental. Tradução novamente, Sanjaya disse, Meu caro descendente da dinastia Kuru, eu não tenho informações sobre os teus, porque teus dois tios se andaram indeterminados. O rei foi enganado por aquelas grandes almas. Sanjaya está falando. A primeira coisa, ele está acalmando suas emoções com seu intelecto. Ele está acalmando, ele diz aqui, que com sua inteligência acalmou suas lágrimas e suas emoções. Isso é necessário. Krishna revela Budi Yoga, Arjuna no começo do Bhagavad Gita. Budi Yoga. Arjuna estava numa situação também muito aflita. Seu arco Gandiva tinha caído da sua mão. Sua cabeça estava dando voltas, não parava. Brahmativa também manajá. E as lágrimas, né? Estavam também caindo. Então, ele não tinha nem força para segurar seu arco. Uma situação assim para o maior guerreiro do mundo. Indescriptível. Então, Krishna iluminou o intelecto do Arjuna com o Bhagavad Gita. Então, esse é o primeiro verso. E um assunto muito interessante é a devoção que Sanjaya tinha por Dhritarashtra. Às vezes, colocamos Dhritarashtra como o rei mau, a pessoa ruim, mas não. Dhritarashtra só tinha sido influenciado, controlado para obpedir por sua fraqueza. Dhritarashtra, quem era realmente destrutivo, era Duryodhan, não era Dhritarashtra. Mas, mesmo assim, também Dhritarashtra enganou os pândalas antes, quando colocaram, fez um palácio para eles. E esse palácio era tudo feito com um material altamente inflamável. Mas também Vidura lhes ajudou e eles enganaram Dhritarashtra, porque fugiram por um túnel. E Dhritarashtra e Duryodhan pensaram que estavam todos mortos, os pândalas, e celebraram que agora eles serão os reis do mundo. Mas depois os pândalas apareceram. Aqui temos várias histórias. Este assunto foi tão confidencial, diz Pralpa, Chila Pralpa diz que este assunto era tão, tão confidencial, que nenhum secretário pessoal que tinha tanta devoção por Dhritarashtra poderia saber, poderia saber. Porque se ele soubesse, e o Dhritarashtra soubesse, eles iriam correndo a buscar Dhritarashtra e Gandhari. Imaginem, vocês, um rei cego, com uma esposa cega, porque ela fez o voto de não olhar, desaparecendo pelos Himalaias, pelas florestas, saindo de um palácio, saindo de um lugar com todos os confortos, e proteção, e segurança, e alimento, para ficar, não se sabe por quanto tempo, perdidos numa floresta. Claro, Vidura estava junto. Desta vez não era Sanjaya, era Vidura. Então, isto é normal. O Prabhupada diz que Krishna falou para Yudhishtir Maharaj mentir no campo de batalha de Kurukshetra. Primeiro, Yudhishtir Maharaj não aceitou, mas no final ele teve que, ele aceitou porque Krishna queria. Pronto. Krishna, toda pertence a Krishna, as almas, mamãe avanzou, Krishna diz, as almas somos nós, somos um pedacinho dele. Pertencemos a ele. Ele diz no Bhagavad Gita, depois do verso Tadvidhi Pranipatena, no verso seguinte ele diz, depois de ter se aproximado do mestre espiritual, Atmano Atomai, você vai saber que as almas são minhas, estão em mim. São minhas e estão em mim. Então Krishna é o dono. Então Krishna decidiu que Dronacharya teria que morrer. Krishna decidiu que Dronacharya teria que morrer. Por quê? Porque estava endemoniado, aí como está escrito de Lúcifer aí, né? Então, Dronacharya estava endemoniado, feito que ele estava matando todo mundo no campo de batalha. Então Krishna mataram um elefante que chamava Ashvatama. Ashvatama também era o nome do filho de Dronacharya. Então Krishna fala para Yudhishtir, grita, grita, anuncia, Ashvatama está morto. Ashvatama está morto. Matamos Ashvatama. Bom, ele tinha matado o elefante. Mas Krishna pediu para Yudhishtir gritar isso, que não era uma mentira totalmente. Mas Yudhishtir sabia que falar isso teria um efeito muito sério. Então Yudhishtir Maharaj negou-se e disse Não, Krishna, não posso mentir. Mas Krishna disse Não, você tem que dar um jeito. Alguns textos dizem que a quadriga de Yudhishtir Maharaj que nunca tinha tocado o chão, porque ele argumentou com Krishna e ele não quis seguir Krishna, disse que a quadriga tocou o chão, desceu um pouquinho. Não se sabe, isso está em algumas histórias, não sei se prova disso, não me lembro. Mas finalmente Ashvatama então teve força, mesmo que ele não tivesse no começo de montagem, falou Ashvatama, o elefante, está morto. Só que ele falou o elefante bem baixinho. Ele falou, o elefante, ele não mentiu. E aí Dronacharya parou totalmente de lutar. Perdeu toda a motivação. A gasura pensou a mesma coisa. Se eu matar os meninos que brindavam nessa forma da grande cobra, os pais vão morrer. Os pais não querem viver seus filhos pequenos, seus filhos morrem. é a motivação, né? Então Dronacharya decidiu que não se defenderia mais, não lutaria mais. Sentou-se a meditar. Nesse momento, então, quem tinha nascido, quem tinha nascido, Drishtha Jumna, que tinha nascido para matar Drona, desceu de sua quadriga, enquanto Drona meditava, de sepou-lhe a cabeça. Bem, então nós temos histórias, essa é a primeira. Krishna quis. E o Bhagavatam diz, Prabhupada, afirma isto. Tosha significa satisfazer. E Varnasham significa que nós temos nossos deveres a serem feitos. E nossos deveres são de acordo com a nossa natureza. Alguém é intelectual, alguém gosta de plantar e agricultor, alguém precisa administrar, é lutador, guerreiro, e alguém ajuda a todo mundo. Então, essa é a natureza. Não se pode ir contra a natureza da pessoa. Por isso se chama natureza. É natural. É natural. Então, Hari Toshanang, nós satisfazer Hari, Krishna. E Krishna pediu para fazer isso. Krishna pediu para ajudar. Faça isso. Então, se Krishna pediu, claro, às vezes Krishna colocava, colocava em dilema, e a pessoa tinha que decidir, como no caso, quando Bima queria matar a Shvatama. Esse Shvatama, realmente, o filho de Drone era complicado, né? A Shvatama decapitou os cinco meninos de Draupadi, os príncipes pequenos, os filhos dos cinco pândalos, enquanto dormiam. Então, a Shvatama foi condenado a vaguear pelos Himalayas eternamente, porque Krishna ficou tão chateado com ele, tão chateado, que disse, segundo Mahavara, claro, que ele nem reencarnaria para purificar de seus pecados e continuar seu caminho. Imagina que Deus. Então, também, Krishna, numa ocasião, Draupadi queria perdoar a Shvatama, Bima queria esmagar a cabeça de a Shvatama, matá-lo imediatamente, como Bima era, e Draupadi, gentil e suave, que o Prabhupada diz, uma dama gentil, que dizia, não, ele é o filho de um brahmana, e esse brahmana foi nosso guru, como, você vai matar o filho de nosso guru? Ela diz, então Krishna falou para Arjuna, Arjuna, você vai ter que resolver isso. Mas aqui em Kurukshetra, na batalha, foi uma instrução direta, direta. E Prabhupada menciona Sanatangoswami. Sanatangoswami, era conhecido antes como Davirkash. Davirkash, era da casta Saraswata Brahmana. era uma casta muito elevada da Índia, só que ele aceitou o trabalho do Naguab, que era o rei musulmano. Na época, não se podia trabalhar para o musulmano. Os brahmanas, não podiam servir os musulmanos, era muito fácil converter um brahmana, o musulmano só jogava água nele, cantava não sei o que, e perdia a casta, essas coisas, que hoje não existem, não são assim. Mas a ideia é que Sanatangoswami aceitou, Davirkash e Rupa Goswami, Sakara Malik, aceitaram. Numa época, aceitaram, e eram os chefes de Estado. Eram os ministros principais, eram a cabeça, eram as pessoas que o Naguab mais precisava para solucionar todos os problemas, eram os principais ministros. Mas Rupa Goswami, então, vai embora com Chaitanya Mahaprabhu, quando conheceu, encontrou, encontrou-se com Chaitanya Mahaprabhu, no Ramakeli, e foi embora, se arrendeu. Ele é uma das seis manchares, não é golpe apenas, é uma das manchares. Então, ele foi logo para encontrar Chaitanya Mahaprabhu. Sanatang, e ele tinha uma herança, um dinheiro que ele tinha juntado, não tinha banco na época, ele tinha juntado, dizem que dava para encher com moedas de ouro, um barquinho, não sei o tamanho do barco, mas prova para isso, um barco. E então, ele distribuiu metade para a consciência de Krishna, 25% para os parientes, e 25% ficou guardado com um banqueiro, para questões pessoais que ele fosse precisar. Nisso, Sanatang Goswami decidiu seguir também as pegadas de seu irmão, e também, ele, Sanatang Goswami é mais velho que Rumpag Goswami, né, é anterior, mas Sanatang Goswami enganou, enganou duas vezes, enganou, enganou Nahuá. Primeiro, que ele falou que não podia ir a trabalhar, porque estava doente. Pronto. Esse foi o primeiro engano, porque enquanto o Nahuá pensava que Sanatang Goswami estava de cama, Sanatang Goswami estava com os Baixnavas, lendo o Srimad Bhagavatam, cantando, feliz, na consciência de Cristo, fazendo um retiro desses que os devotos fazem. Então, um belo dia, o Nahuá decide mandar o médico, e quando chega o médico, vê que estão todos em Kirtan, aula, baixam, felizes, não tinha ninguém doente. Então, essa foi a primeira, eh, o primeiro engano. aí o rei precisava tanto e Sanatang Goswami não queria mesmo. Na realidade, essa história é antiga. Quando Sanatang Goswami estava indo numa carruagem para o palácio do rei a trabalho, tinha umas pessoas, estava tendo uma tempestade, uma chuva muito forte. e é dito que as pessoas não conseguiam nem sair para a rua da tão forte. Na época dos monções na Índia, é muito forte o vento e a chuva. E as pessoas estavam assim numa casa vendo a chuva e vendo que passa a carruagem com Sanatang Goswami e essas pessoas que eram da comunidade de Baixinava disseram, olha só, né, comunidade de Brahmash, nem os cachorros estão saindo para a rua com essa tempestade. Mas eles, estes Brahmash chegaram nesse ponto pior que os cachorros que tem que aceitar essa tempestade para servir aquele comedor de carne e aqueles comedores de carne e aquele político que não era piedoso porque era comedores de carne. Então Sanatang Goswami ouviu isso, ouviu e ele realmente disse que foi a primeira foi a impressão muito forte, uma impressão muito forte. quando ele chegou e encontrou então ele realmente enganou o Naguab foi preso e aí enganou por a segunda vez porque falou para o homem que cuidava do presídio eu tenho muito dinheiro se você me deixa sair fala que fugi enquanto fui a urinar essas coisas usar o vaso no rio urinar não usar o vaso e fugi e você não me achou mais o dinheiro está com tal e tal pessoa e ele fez isso. então ele não tinha um jeito tinha que enganar o Naguab não era alguém vocês sabem como era o político eu não posso dizer não senhor político eu vou ficar cantando Hare Krishna e ainda mais os muçulmanos quando souberam que Haridastakur se converteu foi torturado porque não era aceito que se mudasse então a mesma coisa na política como no exército você não pode sair às vezes não te deixa então teve que enganar e depois Raghunandar Goswami filho de Samindar um grande milionário ele estava cheio de amor por Krishna e o pai preocupado que virasse Hare Krishna então o pai arrumou um casamento com a moça mais bonita que dizem nos textos que era como uma sara e doce e agradável e boa e assim mesmo assim ele fugiu aí foram de trás pegaram ele o pai e todo mundo e trouxe de volta então colocaram um sacerdote que o Prabhupada conta aqui um sacerdote para cuidar que ele não fugisse e então Raghunandar Goswami com o sacerdote disse vai ter uma celebração muito importante acho que era Durga Push acho que era porque a celebração maior na Bengala Durga é muito adorada então o sacerdote de alguma maneira se descuidou deixou ir algo assim e Raghunandar Goswami fugiu por um caminho diferente normalmente quando ele tinha fugido a vez anterior ou outras vezes ele ia pela estrada normal mas desta vez foi pelo meio da floresta perigoso assim como mas ele foi depois o pai viu que não tinha jeito porque ele sempre enganaria o pai que era um milionário na época e decidiu mandar dinheiro e Raghunandar Goswami com o dinheiro que recebia do pai fazia festivais de praçada para os devotos para os vaishnavas festivais os melhores gulab jamuz os melhores samosas e tudo com muito gui tudo muito opulento mas depois pensou depois de um tempo não eu não devo aceitar o dinheiro de meus pais sou materialista vou mendigar aí ele foi mendigar ao templo de Shaganata e comia o dinheiro que dava mas depois não quis nem mendigar e comia o arroz que ficava na lixeira e essa história acho que já contei e o Prabhupada contou sua própria história Raghunandar Goswami não podia sair Sanatana Goswami não podia sair voluntariamente Dhritarastra ninguém ia deixar ele sair voluntariamente mas eles tinham que fazer isso Shila Prabhupada tentou fazer de sua vida familiar pelo que diz o Lilambrita um centro de pregação na Mahata ele convidava as pessoas e ele era muito ativo em pregar inclusive Sidhar Maharaj sempre visitava a casa de Shila Prabhupada era muito amigo Prabhupada tinha uma casa de três andares não é que Prabhupada pagava um aluguel ele tinha uma casa de três andares três então ainda está a casa em Calcutá você pode visitar perto do templo Radha Govinda então quando Sidhar Maharaj ia pregar ele ficava em um dos andares de Shila Prabhupada da casa de Shila Prabhupada a Prabhupada tinha farmácia embaixo e a esposa família depois também ficava na cima na casa enfim a Prabhupada tentou os devotos da Gaudia vinham Prabhupada era o melhor para coletar quando se precisasse que os grihastas que guardavam dinheiro para coisas boas e bonitas descem esse dinheiro para a consciência de Krishna mandavam Prabhupada Prabhupada os irmãos sabiam que Prabhupada convence as pessoas e ele convencia as pessoas a dar o dinheiro e realmente vejam a opulência do planetário em Maia mas esse Prabhupada não foi sempre empoderado para usar Lakshmi não importa em que bolso estiver guardada usar Lakshmi para o serviço de Krishna onde vocês vão em Maia por as Gaudias tem templos muito bonitos mas os projetos não são planetários o Samad e tudo é monumental não existe isso não existe e tudo Prabhupada com o dinheiro dos devotos com o dinheiro que os devotos do mundo todos davam para realmente foi a melhor maneira de usar o dinheiro no futuro quando o planetário já está Maia por brindar milhões de pessoas vão vai sair um filme 31 de agosto onde o presidente o ex-presidente atores de Bollywood ministro todos falam do que Prabhupada fez foi tremendo a contribuição de Prabhupada foi tremenda dizem e isso não é só na Índia e nós podemos tremenda impressionantemente grande e impressionantemente opulenta e Prabhupada quando chegava morava numa cabana muito pequena ainda está em Maia e quando Prabhupada foi visitar Gorgovinda Maharaj em Orisha em Bubaneshwar era um campo com uma cabana de palha e dizem que Prabhupada ficou lá semanas e semanas muito feliz não queria nada né Prabhupada então nós temos isso como uma história de Chanak mas para Krishna o planetário para Krishna o planetário então Prabhupada não podia sair da casa tão facilmente também ele queria ele podia mas ele tinha esse sentimento de né de proteção da família de cuidar da família mas ele queria que a família participasse da consciência de Krishna e a esposa pelo que dizem né não participava mas dizem que vendiam o manuscrito do Bhagavad Gita que trocou por biscoitos enfim disseram no Lilambrita né não sei se Prabhupada diz mas onde Prabhupada diz mas realmente deve ter sim Satswaru Maharaj pesquisou escreveu Lilambrita não é isso então Prabhupada sempre saia para fazer negócios mas ele estava sempre lembrando a instrução de Seguro Maharaj a instrução de Seguro Maharaj foi de escrever livros e pregar no mundo pregar no ocidente né e Prabhupada tinha escrito uma carta para Sila Bhaktisidanta uns dias antes de Bhaktisidanta partir do mundo e Bhaktisidanta pediu que ele pregasse no mundo todo então Cristo criou a situação que a família não se interessava em fazer um belo na Mahata em Calcutá talvez Prabhupada teria ficado em Calcutá e não teria vindo para o ocidente mas ele como se diz que enganou por que se diz que enganou porque Prabhupada sempre saia negócios ah vou trabalhar vender os produtos pegava um trem ia vender os remédios farmacêuticos então ele sonhou que o Bhaktisidanta e ele acordou apavorado diz Prabhupada eu acordei apavorado não diz Prabhupada que horrível o sonho como posso tomar Sanyas tipo sair por aí sem um lar sem um lugar onde dormir onde morar porque Sanyas é mais ou menos na cultura original era isso e e Prabhupada teve o sonho outra vez o Bhaktisidanta apontava com o dedo e falava tome Sanyas falava assim instruindo então por um lado não acontecia um belo na Mahata em casa não acontecia por outro lado o Bhaktisidanta Saraswati mandando ir por o mundo pregar em inglês então simplesmente Prabhupada que já estava acostumado a sair para vender e fazer negócios um dia saiu todo mundo pensou aí vai ele vai fazer os negócios daqui a um mês está aqui nunca mais voltou não pense que foi fácil a Lilambrita conta que Prabhupada ficou muito tempo cantando 24 horas por dia Hare Krishna Prabhupada tinha um senso de dever tão grande que e Prabhupada diz no final agora do significado ninguém saiu perdendo ninguém ninguém Prabhupada convenceu depois não convenceu mas estava Krishna Goswami o GVC compraram um apartamento para o filho brindavam de a mãe também ficou com um dinheiro a ex ex de Prabhupada a mãe de brindavam de recebia um bom dinheiro para que não lhe faltasse nada nada e Prabhupada fez questão de que os devotos se encarregassem que não faltasse nada a seus filhos e a sua esposa nada então Prabhupada não queria primeiro se horrorizou pelo sonho depois então mas Prabhupada tinha que fazer chegou no porto com um enguete e disse Krishna para que você me trouxe aqui quem que vai querer ouvir sobre você aqui quem que vai ter interesse por que me trouxeste mas se o senhor e seu desejo faça-me dançar e eu penso que faça eles ouvir por favor inspire o que escuta então falando disso temos a maratona como diz o centro Hare Krishna de Bhakti Yoga acho que o Govinda Prabhupada não queria que mentissem Prabhupada não gostava que mentissem para vender livros Paulo falava que realmente falar do próprio conteúdo do livro seria suficiente e o livro já é suficiente nós somos a mão que entrega o livro só vamos dizer uma mão com o que anda por aí e as pessoas veem o livro e aquele que estiver com suficiente punha que Krishna quiser também de que ponha a mão no bolso e compre o livro vai comprar o livro vai comprar o livro não precisamos mentir Prabhupada veio para atrair a sociedade ele não veio para brigar para coletar ele sim queria o dinheiro mas para construir os templos para BBT mas falando do próprio livro até Prabhupada acho que falou que o mantra para vender o Bhagavata era Krishna que Krishna foi para sua própria morada senhor mas ele está aqui neste livro agora que é como um sol que vai iluminar a sua vida pronto acho que então Prabhupada nunca escutamos que ele aprovou aprovou que usassem roupa ocidental mas até Tillan deveriam usar ele disse para para distribuir livros para não espantar digamos assim as pessoas porque algumas pessoas se espantam parar no meio de um calçadão com uma pessoa que está com roupas todas coloridas assim como umas roupas de panos assim alguns tem vergonha de parar então alguns não alguns gostam alguns perguntam cadê vocês que não aparecem mais com essas roupas brancas as afroadas cantando as afroadas 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 O que é o que é o que é?